DJ Banana Você que é amigo, você que é inimigo Você quem vai correr, quem vai ficar comigo E na hora do perigo, quando a casa cai Os guerreiros ficam, os comédias saem Vejo no gueto a vida, só fez a bebida de palma bandida Eu vejo os manos pedindo antes de começar a corrida E os opressores, arquitetão, a nova escravidão Governáveis cheiram pó e vão para a prisão A Babilônia de concreto quer te ver cair Leviatã joga sujo pra te destruir Enquanto a massa falida briga por migalhas Filho de deputado viaja com verba desviada Planta sem raiz, facilmente arrancada Nação que não se une, facilmente dizimada Em cada passo se recebe Um aperto de mão em cada esquina te aguarda A traição Filho de deputado viaja com verba desviada Quem vai ficar comigo e na hora do perigo, quando a casa cai Os guerreiros ficam, os comédias saem Sei quem é, bota a fé, se ele quer Boa amizade é aquela que não dá pé Eu vou com a maré, vou remando na febreira Identidade no olho de quem é Edmiliano, o inimigo é declarado A traição vem e o contempo Fiquem distalada a lado Descortem sal, vem coração Irmão, que ama a chão Não abandona não, foca a pulsação Quanto a emoção destrói O destrutivo age com coração Na contenção Aliado Pode afirmar A situação Tá ligado? Tu tá pra brincar Funk e boogia Negado Registra a cancha Qualquer problema Receita a liga É nóis ficar Por quê? Sei quem é amigo Sei quem é inimigo Sei quem vai correr Quem vai ficar comigo E na hora do perigo, quando a casa cai Os guerreiros ficam, os comédias saem Sei quem é amigo Sei quem é inimigo Sei quem vai correr Quem vai ficar comigo E na hora do perigo, quando a casa cai Os guerreiros ficam, os comédias saem Eu já tô legal De viver nesse mundão De irmão contra irmão E nação contra nação Espero O retorno de já Pois sei que zaiam É o meu lugar Enquanto a hora não chega A gente muda a quebrada Pra dar um futuro melhor Pra molecada Contra a desigualdade E nos unimos pra lutar A gente aumenta Ai ganas pra revolver Se inscreva no canal Se inscreva no canal